Salve, salve, torcedor! Chegando com mais um Boletim do Tigre para te falar que o Grêmio Novo Horizontino finalizou na manhã deste sábado a sua preparação para o jogo que faz contra o Vitória neste domingo a partir das 6 horas da tarde pela 36ª rodada do Brasileirão B. O Tigre do Vale precisa da vitória para continuar sonhando com acesso à elite nacional. O jogo tem transmissão da Premier e também da Sport TV e da Band. Mas a gente quer que você, torcedor, venha para geral. Um quilo de alimento não perecível a troco do ingresso. Você pode trocar nos supermercados Piovani e também Paraíso. E na hora do jogo, a partir das 16h30, as bilheterias do Jorjão estarão fazendo a troca do ingresso solidário. Então, vem para o Jorjão torcer para o Tigre do Vale. No nosso pré-jogo, o técnico Eduardo Batista já deixou o seu recado. O público é importante, a torcedora é importante. Como a gente disse, a gente é sempre muito forte aqui. A gente fez um mando de campo muito forte em Novo Horizonte e muito pelo nosso torcedor. A gente espera de novo um horário bom, um domingo. É um grande jogo. Você pode ter certeza que o torcedor baiano vai estar aqui. Eles vão estar presentes. E é importante que a gente também coloque um grande número de torcedores para que a gente empurre o nosso time. Dê a confiança necessária para os jogadores para a gente fazer um bom jogo e conseguir a vitória. A vitória contra o líder é muito emblemática. Ela enche de mais confiança ainda para os últimos dois jogos. Então, a presença do público, mais uma vez, é fundamental para a gente. Você pode acessar a TV Novo Horizontino no YouTube e conferir na íntegra. Tem também palavrinha do zagueiro César Martins sobre essa decisão para o Grêmio Novo Horizontino. Vamos se preparando, como a gente vem se preparando o ano todo, para um jogo importante, um jogo grande, um jogo que todos os jogadores gostam de jogar. É um jogo que pode ser o divisor de águas para nós. Se a gente tiver um resultado positivo, podemos encostar ali em cima e brigar ainda mais por essa subida, que para nós seria uma cereja em cima do bolo, para coroar o nosso ano com o que a gente vem fazendo. Claro que até aqui já o que o clube vem fazendo, os jogadores, a comissão técnica vem fazendo, já é uma coisa extraordinária para nós, porque em visão de outros anos, para esse ano já conseguir a permanência com muitas rodadas de antecedência, acho que para nós foi um marco muito importante. E agora, brigar, quem sabe aí, se Deus permitir, a gente conseguir essa subida para a elite do futebol brasileiro. E o domingo vai ser de decisão também para o Meninas em Campo Novo Horizontino. As meninas de Borborema fazem o segundo jogo da semifinal da Copa Vando Galvão contra a Lemência, a partir das nove e meia da manhã no estádio Resendão, na cidade de Borborema. A entrada é aberta ao público. No primeiro jogo da semifinal, a equipe de Borborema venceu pelo placar de 2x1 e joga por um empate para ir à decisão da competição. E para finalizar, vamos falar de Campeonato Paulista Sub-20, porque os meninos do Tigre do Vale têm decisão contra o Palmeiras na segunda-feira, a partir das três horas da tarde, no estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André. Lembrando que no primeiro jogo da semifinal, aqui no Jorjão, o Palmeiras venceu pelo placar de 1x0. Assim, o Grêmio Novo Horizontino precisa vencer por dois gols de diferença para passar diretamente para a final, uma inédita final seria, ou então o placar de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vamos ver o que falou o técnico Alexandre Lemos, que vai dirigir interinamente a equipe nessa partida. O mais importante é a equipe estar concentrada, isso a gente não tem dúvida, o dia a dia está sendo muito bom. É claro que a gente vai enfrentar uma grande equipe, mas a cabeça é realmente entrar para vencer, entrar para conquistar a classificação, uma final inédita, então a expectativa nossa é realmente fomentar esse sonho de bater uma final inédita e, independente do adversário, fazer um grande jogo. É uma equipe que está sendo bem conduzida pelo Rafael Stuck desde o início do ano, então é uma equipe que já tem um padrão de jogo muito bem definido. E é isso, vamos tentar trabalhar o mais possível esses últimos dias antes do jogo para melhorar ainda mais o nosso padrão e conseguir a final inédita para o nosso clube. Vai ser muito importante para nós se a gente conseguir essa marca, fazer história, chegar na final com o Novo Horizontino, passar do Palmeiras, que acho que nós já ficamos duas semifinales já, na semifinal pelo Palmeiras e creio que vai ser histórico se a gente conseguir essa classificação. Então fique ligado nos canais oficiais do Grêmio Novo Horizontino e fique sabendo de tudo o que acontece aqui no Tigre do Vale. É em frente, Tigre Valente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho